Olá, boa tarde, eu sou o Roberto Camargo e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer fez um apelo aos prefeitos para que apoiem a reforma da Previdência e ajudem a convencer os parlamentares da urgência de aprovar o texto. Durante o encontro com mais de 300 prefeitos e representantes da Confederação Nacional de Municípios, Temer destacou que a reforma não retira direitos e acaba com privilégios. Ainda durante a reunião, o presidente garantiu repasse de R$ 2 bilhões para os municípios até o final do ano. Mais de 300 prefeitos vieram à Brasília trazer apoio à reforma da Previdência. Entre os motivos deste apoio está a dificuldade de fechar as contas. Problema comum, a maior parte dos mais de 5 mil municípios. Nós estamos sofrendo muito, não só quanto o município de Comodoro, mas como todos os prefeitos, posso falar do meu estado, o estado de Mato Grosso, estamos aí com um déficit muito complicado, onde nós não conseguimos fechar as contas do ano de 2017. Os prefeitos garantem que a aprovação da reforma da Previdência trará um efeito fiscal positivo aos municípios, proporcionando uma economia anual de 1,26% na folha de pagamentos. Para quem tem um fundo e quer mais de 4 milhões de servidores, a Prefeitura faz uma economia brutal. Então, nós temos que falar em gestão. Gestão é você poder arrecadar melhor, gastar melhor recurso, ou então, de outra forma, o inverso, economizar uma parte para sobrar recursos para poder implementar políticas públicas e sociais. O presidente Michel Temer disse aos prefeitos que a economia do país já apresenta sinais de crescimento. Isso se deve às reformas realizadas, como o teto dos gastos públicos, as mudanças no ensino médio e a nova formatação da exploração do pré-sal. Temer defendeu que agora a reforma da Previdência vai garantir direitos adquiridos e beneficiar estados e municípios em dificuldade. Quando eu digo não prejudica ninguém, não prejudica mesmo. Vocês já viram que no tópico da idade não há problema de nenhuma natureza. Na hipótese do direito adquirido, nenhuma natureza, nenhuma dificuldade. Na hipótese do benefício de prestação continuada, estão fora. Na hipótese do trabalho rural, estão fora. A única coisa que vai ocorrer é que no serviço público, quem ganhar acima de 5.330, que é o teto da Previdência Social, vai ter que fazer uma Previdência complementar, que de resto já existe na União Federal. Esta reforma é muito mais em benefício dos estados e municípios. O presidente Michel Temer destacou ainda que o apoio dos prefeitos é fundamental para a aprovação da reforma da Previdência e garantiu o repasse emergencial de R$ 2 bilhões para o fechamento das contas neste final de ano. Temer havia anunciado a liberação da verba em resposta à mobilização que reuniu mais de 2 mil gestores locais na capital federal no dia 22 de novembro. Como, na verdade, nós conseguimos fazer com que a economia crescesse nesses últimos cinco, seis meses, foi possível que na última reunião que nós tivemos, nós pudéssemos dizer, olha, neste ano tem R$ 2 bilhões para os prefeitos também fecharem os seus balanços. E uma alteração na agenda do presidente. Agora à tarde, Michel Temer vai passar por uma revisão urológica. Ela será feita no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O Brasil deve crescer no mínimo 1% este ano. A estimativa é do presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, com base nas projeções do mercado financeiro. Ele fez hoje um balanço das ações do governo para reduzir os juros e controlar a inflação. Eu acho que o ano de 2017 foi um ano positivo sobre questões da economia brasileira. Positivo, basicamente, em relação a três fatores. Nós tivemos uma combinação rara, uma redução significativa da inflação, com uma queda substancial da taxa de uso para mínimos históricos e uma recuperação da economia já disseminada após dois anos de recessão. Eu considero que esses três fatores são extremamente relevantes para descrever o ano que se passou. Ilan Goldfein lembrou que a inflação começou a cair há mais de um ano. E a projeção é que fecha 2017 abaixo de 3%. Segundo ele, isso tem aumentado o poder de compra da população e impulsionado a recuperação da economia. Ilan destacou os ajustes e reformas do governo como todo, em particular a da Previdência. Bancos pagam até R$ 5 mil à vista para poupadores que tiveram perdas com planos econômicos. O acordo judicial é considerado o maior da história do Brasil. O acordo, mediado pela Advocacia Geral da União entre poupadores e bancos, põe fim a mais de um milhão de ações na Justiça, que aguardavam há quase 30 anos uma resposta sobre a correção da poupança durante os planos econômicos Bresser, Verão e Color 2. É um processo histórico, não é? Que busca virar uma página importante na nossa história. Todo esse trabalho e esse esforço contou com o estímulo direto e imediato do presidente da República, Michel Temer, que foi aquela pessoa que estimulou diretamente todo esse nosso esforço aqui conjunto. Ele que vem, ao longo da sua gestão, trazendo o diálogo como um dos pontos de fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil aceitaram o acordo. Outras instituições podem aderir em até 90 dias. Para os poupadores que decidirem aderir a esse acordo, é dinheiro no bolso mais rápido do que ocorreria caso ainda tivessem que esperar vários anos de demanda judicial até que cada processo viesse a ser encerrado na última instância. Entre os poupadores, quem tem direito a até 5 mil reais receberá à vista. Cerca de 60% dos poupadores estão nesta faixa. Os valores superiores a 5 mil reais podem ser parcelados em até três anos. Entre 5 mil e 10 mil reais serão pagos em uma parcela à vista e duas semestrais. A partir de 10 mil reais, uma à vista e quatro semestrais. As indenizações acima de 5 mil reais terão desconto entre 8% e 19%. Tem direito à indenização todos que entraram na Justiça em ações coletivas e individuais. Também podem aderir ao acordo os poupadores que, com base em ações civis públicas, entraram com execução de sentença coletiva até dezembro do ano passado. Para aderir, o poupador deve acessar uma plataforma digital que ainda vai ser criada. Ele precisará comprovar a existência e o saldo da conta de poupança, através de cópia dos extratos bancários do período ou da declaração do imposto de renda. O poupador que quiser poderá continuar com a ação na Justiça. A AGU permitiu, não como quem arbitra, mas quem como possibilita um diálogo igualitário, ela permitiu que nós, cidadãos consumidores comuns, nos sentíssemos e dialogássemos de modo igualado com instituições do porte da FEBRABAN, dos bancos privados e bancos públicos. A correção para os pagamentos semestrais será feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Medido pelo IBGE, é considerado o Índice Oficial de Inflação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto